A produção industrial brasileira recuou quase 12% em março em relação ao mesmo mês do ano passado. Mas há indícios de melhora em alguns setores. Dados da pesquisa industrial mensal divulgados pelo IBGE apontam o crescimento de 12 dos 24 ramos econômicos da produção industrial na passagem de fevereiro para março. De acordo com o IBGE, dois fatores respondem pela melhora das atividades. A primeira é a de que setores estão normalizando a produção porque houve diminuição dos estoques e a segunda está no crescimento das exportações beneficiadas pela desvalorização do real. O Ministério das Relações Exteriores também divulgou dados da balança comercial de abril revelando um superávit de mais de 4 bilhões de dólares puxado sobretudo pelas exportações de commodities e outros produtos de baixo valor agregado. Este é o melhor resultado para os meses de abril desde o início da série histórica em 1989. Mas no contexto industrial, a queda na produção é significativa no setor de máquinas e equipamentos. Segundo o balanço da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, a ABIMAC, o faturamento do setor em março foi 32% menor com relação ao mesmo mês em 2015. Mas o gerente desta multinacional de automação industrial espera uma recuperação do setor ainda neste ano. Por outro lado, também apresentou as demandas do setor na política econômica. O setor necessita realmente de disponibilidade de dinheiro no mercado. Então, a gente vê os fabricantes de máquinas, eles sofrem porque o cliente, o usuário final dele, não tem condições de buscar um dinheiro barato. O dinheiro tem ficado caro no mercado. Mas o dinheiro tem ficado caro no mercado.